E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no canal da The Heart é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou gravar um vídeo-saço, mano, e eu já quero que você deixe muito like nesse vídeo, porque, mano, tamo chegando no Natal, tá ligado? E o que eu vou fazer hoje é nada mais, nada menos do que dar vários lanches de Natal pra rapaziada pra encontrar na rua, mano. É isso mesmo. Vou pegar aqui, então, mano, a minha nova moto, a minha CBR 1000 Repsol. Vou no Burger King com essa bolsa aqui do iFood, vou lotar essa bag aqui, ó, mano, de lanche. Mano, vou lotar ela todinha e vou, mano, levar pra molecada que estiver soltando uma pipa na rua, jogando uma bola, tá ligado? Vou comprar milkshake, mano, vou fazer a alegria da rapaziada. Mano, sabe aonde? Lá na zona norte de Londrina, mano, que era onde eu morava, tá ligado? Ali eu conheço tudo e eu queria, mano, que na minha época alguém chegasse de motona e entregasse lá uns milkshake pra nós tomar, tá ligado? Então é isso que eu vou fazer hoje. É meu presente de Natal pra rapaziada. De que? Brada, meu parceiro! E, mano, hoje o dia vai ser louco, meu irmão. Mano, então, sem mais enrolação, bora nessa, tá ligado? Mano, vai ser muito massa. Deixa aí, né? Ah, já tá, já abri. Eu comecei no trampo fazendo coisa errada, mano. Eita, se fosse no iFoods, você estava ferrado. Não é? Gente. Aí. Pronto, ó. Mano, será que a rapaziada vai gostar, velho? Ah, vai, né? De verdade mesmo? De graça? Quem não gosta de coisa de graça? Vai ser um rolezão esse vídeo que eu vou fazer hoje. Eu quero muito like nesse vídeo, hein, rapaziada? Você tá doido? Então, bora nessa. Vamos ligar a brava aqui. Tá, pega. Ligou a bichuda, meu parceiro. Fiquei da hora? Da hora? É, meu. Ó. Chama, meu parceiro. Vamos embora. Você tá doido? Vai ser muito massa. Chama, rapaziada. Olha como o pai tá, irmão. Tá, irmão. Haha, molecada. Você tá doido, mano? Nervoso? Vamos embora, mano. Vamos fazer a alegria da rapaziada hoje, hein? Rapaziada, você é louco, meu parceiro. Você veio me usar no corredor com a mochila da Infusita como? Ah? Esqueça tudo, pai. Vamos. Você tá maluco, irmão. Você tá louco. Chegamos no Burger King de CBR 1000, meu parceiro. Chegamos no Burger King de Londrina. Peça aqui, meu parceiro. Vamos embora. Boa tarde, bom? Bom. Chega, é o seguinte. Quantos lanches, mais ou menos, eu consegui encher uma bag do iFood? Deixa eu ver. Dependendo do tamanho dos lanches, dá pra colocar 30. Se 25, o cheeseburger 25 de quem, Junior? Isso, pode ser. Beleza, Léo. É, nós, parceiro, tamo junto. É só isso mesmo? Mano, aí eu quero pegar 10 milkshakes, por favor. 10 milkshakes? Você quer fazer um misto? É, dois de cada? É, pode ser. Beleza, eu vou colocar os mais prafezinhos aqui, ó. Vou colocar dois de Nutella, dois de Brownie, que eu adoro pra caramba. O Diogo Maltini, então, nem se fala. Top. Dois de morango, aí eu vou colocar um de chocolate e um de doce de leite, daí pra fechar 10 anos. Fechamos, meu parceiro. Algo mais? Mano, só isso. Beleza. Obrigado, e pode chegar aqui na próxima, tá fazendo um grande favor. E sim, 500 mil likes, hein? E 500 mil likes nesse vídeo, meu parceiro. O cara deu um papo, hein? Pô, você não tá ligado o que eu vou fazer? Eu vou receber lá na Zona Norte, agora eu vou entregar esse lanche lá, mano. Papai Noel chegou mais cedo. Por favor, rapaz. Então o cara vem cortando de giro aqui, hein? Então bora, então. Vamos, meu parceiro. O recorte da periante. Boa. Boa rapaziada, deu 600 conto aqui no PK, tá ligado? E, mano, eu vou precisar da minha patrocinadora máster aqui nesse vídeo, que é a Blaze, mano. De verdade mesmo, sem a Blaze esse vídeo não estaria acontecendo. Então, mano, muito obrigado, Blaze, por estar realizando os sonhos, tá ligado? E também pra mim estar fazendo esse videozão pra essa molecada que tá aqui em casa assistir, mano. Então muito obrigado, Blaze. Eu vou explicar como funciona a plataforma. E, mano, só jogue se for maior de 18 anos e jogue com responsabilidade, demorou? E até eu explicar, os lanches já vão ficando prontos, né, meu parceiro? E é isso, meu mano. Sabe, rapaziadinha, mano? Agora eu vou mostrar pra vocês como que funciona o site da Blaze. Lembrando que o site da Blaze é só pra maior de 18 anos. Jogue com responsabilidade, tá, mocinho, hein, mocinha? E é o seguinte, gente. Você usando o meu código, leo2022, você vai ganhar um pacote de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis, tá bom? Lembrando que isso só vale pro primeiro depósito. E lembrando você agora que o depósito mínimo é de um realzinho. Então você que nunca jogou na Blaze tem vontade de jogar, só que achava que era muito caro? Então, mano, agora é o seu momento, tá, parceiro? Mano, pra você jogar aqui na Blaze é muito fácil. Você criou sua conta, fez o seu depósito de um, de dez, de vinte, de trinta reais. Lembrando, joga com consciência. Você vem aqui, ó, faz sua conta, faz seu cadastro, usa meu código, vem aqui em depositar. Clica aqui no Pix, tá bom, rapaziada? Você clicando no Pix aqui já vai fazer o seu depósito na hora. Vai cair o dinheiro na sua banca e você já vai começar a jogar. Lembrando que esse mês de dezembro você consegue resgatar vários bônus diários aqui na Blaze. Isso vale até dia 25, tá, rapaziada? Então, vamos pro que interessa, meu irmão. Vamos jogar. E a Blaze acabou de tirar um jogo novinho, fresquinho, em dezembro, mano. Chama Crash 2, meu parceiro. É esse jogo aqui, ó. Crash 2 é o jogo do foguetinho, meu irmão. O que você tem que fazer aqui? Você tem que retirar seu dinheiro antes do foguetinho explodir, beleza? Então, mano, vamos colocar aqui na quantia. Eu vou colocar 1.500 reais. Comecei meu jogo, foguetinho tá subindo e eu tenho que retirar meu dinheiro antes do foguetinho explodir. Então, vambora. Ó, já tá em 2.400. Vamos deixar até 2x. Fazer o dobro. Tirei, ganhei 3.180, rapaziada. Foi muito bom, muito bom. Já tô com a banca agora de 7.000 reais. Tava com 5.000. Mano, foi top. Vamos jogar mais uma? Eu vou usar o dinheiro que eu ganhei. Então, vou colocar 3.180. Então, bora lá, rapaziadinha. O foguetinho já tá subindo. É isso, meu parceiro. Enquanto ele sobe, a gente vai multiplicando meu dinheiro. E é o seguinte, eu posso retirar quando eu quiser. Se eu quiser parar agora, eu paro, ó. Mano, tirei meu dinheiro. 6.646, rapaziada. Sabe o que é isso, meu parceiro? Isso aqui é muita grana. Aí, sabe o que agora eu faço? Eu só uso do dinheiro que eu já ganhei, tá ligado? Pra mim não usar o meu que já tinha na banca. Então, eu vou abaixar agora a minha banca pra 2.000. Aí, eu administro minha banca desse jeito, tá ligado? Olha o tanto que esse foguetinho subiu, mano. Mais de 10 vezes. Tá maluco, tá subindo muito. Mano, vamos esperar. Vamos pra próxima. Porque também não adianta ser muito ganancioso, né? Vai que eu esperava até agora e perdi a minha grana. Então, mano, eu jogo meio cauteloso, tá ligado? Pá. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. É agora, hein? De 2.000zinho. Agora eu vou dar uma riscadinha a mais. Meu Deus, sobe o aviãozinho. Ah, perdi. Mas não tem problema. Nem sempre a gente vai ganhar. Aí, vambora. Mano, foi mais de 2.000 de novo. Mano, é isso. Nem sempre você ganha, tá, rapaziada? Se eu tivesse tirado o meu dinheiro antes do jogo crashar, eu teria ganhado. Por exemplo, se eu tirar agora, eu ganho. Mas eu vou esperar até 2.000. Até 2.000. Bora, bora. Recuperei já minha grana. Ó, 4.200. E, ó, logo em seguida já crashou. Ufa, mano. Estourou o foguetinho. Bora já pra mais uma de 2.000. E agora eu quero que o foguetinho vai lá pra NASA, meu parceiro. Vai, vambora. Sobe, 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 sobe. Mano, você tem que subir. Lá pra Plutão, tá ligado? Eu vou ir embora. Vai, filho. Mete marcha. Mete foguete aí pra cima. 2x. Eu vou deixar até 3. Aí, eu vou arriscar. Eu vou arriscar, meu parceiro. Eu vou arriscar. É isso. É isso. Tirei, mano, 6.300 reais. Esse foguetinho tá indo, mano, lá pra estratosfera, meu parceiro. Vambora. Mano, já tô com 15.000 na minha banca. Esse novo jogo da Blades, mano, o Crash 2.0 tá muito magnífico. Muito bom demais. E um outro jogo que eu gosto muito de jogar é esse Double, mano. O Double é muito fácil. Você coloca aqui, ó. Vou colocar quentinho. No vermelho ou no preto? Opa, também tem o branco. O vermelho e o preto são vezes 2. Se cair, multiplica meu dinheiro por 2. Se eu escolher a cor branca e cair a cor branca, é vezes 14. Isso aqui é da intuição da pessoa. Isso aqui pra ver se a pessoa tá com o intuito certo. Coloquei no vermelho. Vamos ver se minha intuição tá boa hoje no vermelho. Eu gosto muito de roleta, mano. Nossa, você tá louco. É muito massa. Mas vambora, vambora, vambora. Vermelho, 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 vermelho. Sim! Mano, caiu o vermelho, esqueça tudo. Sabe aqui meu dinheirinho, vai. Vambora. Aí, ó, 15.900. Esqueça tudo. Mano, vamos no vermelho de novo. Vamos ver se vai cair vermelho. Se eu perder, beleza, acabei de ganhar. Vambora. Vermelho, vermelho, vai vermelho. Roda e cai no vermelho, meu parceiro. Vambora. Mano, a roleta é muito massa, velho. Com os amigos aqui atrás, mano, é muito mais massa. Ai, perdi. Poxa. Vou aumentar a banca. Vou aumentar pra mil. Vou aumentar pra mil e vou jogar agora no preto. Vambora. Vai cair preto agora. E aqui, rapaziada, tem uns giros anteriores, tá ligado? Vermelho, vermelho, preto. Vermelho, vermelho, preto. Eu acho que vai cair vermelho. E eu já coloquei. Mano, tem que cair preto. Eu escolhi preto, cai preto. Vai preto, 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 preto. É isso, moleque. Eu fui tentar dar uma de analista aqui, mas eu ia errar se eu colocasse vermelho. Nossa, mano. Boa. Já subiu pra 16 mil, meu parceiro. É isso, rapaziada. Mais um joguinho pra vocês que eu gosto muito é o Minas, mano. O Minas, ó. Vou colocar 2 mil reais na quantia. Minas, eu vou colocar 4. Como que funciona esse jogo? Ele é como se fosse um campo minado. É... Aqui dentro tem vários e vários diamantes, tá ligado? Só que eu coloquei 4 minas. Coloquei aqui, ó. 4. Então, mano. Toda vez que eu achar um diamante... Mano, vai multiplicar meu dinheiro. Por 1, por 2, por 3, por 4. Quanto mais diamante eu for achando. Vai multiplicando os meus 2 mil reais. Só que, mano. Se eu pegar uma bomba. Se eu pegar uma mina. Eu perco tudo, tá ligado? Eu perco meu dinheiro e tudo que eu ganhei na rodada. Então, mano, não posso achar as minas. E sim os diamantes, certo? Vambora. 3 diamantes. 4 diamantes. Olha só mais um. 5 diamantes. Olha, eu fiz um negócio bonito aqui, hein? Vamos descer só mais um. Pronto. Pronto. Finalizando. Mais um. Só aqui. Só pra fazer aquela... Tá ligado? Manja. Só pra arriscar? É isso, meu parceiro. 7 mil e 700 reais. Vem com o pai. Vou retirar agora. E olha o quanto que eu tô na minha banca. 22 mil. Mano, comigo. Vem com a Blaze. Agora eu vou pegar esse dinheiro. Vou sacar. Vou fazer o que eu quiser. Mano, lembrando. Jogue com responsabilidade. Seja maior de 18 anos. Não vai pegar o dinheiro que você vai pegar pra pagar uma conta. Um aluguel da sua casa. Alguma coisa tipo. Pra jogar, tá ligado? Joga pelo entretenimento. Joga com seus amigos. Joga por diversão. Esse aqui é o site da Blaze. Demorou. E é isso, mano. Bora pro vídeo, irmão. Rapaziada, agora chegou a hora de pagar. Cadeira. Mano, muito obrigado, Blaze. De verdade mesmo. Já retirei meu dinheiro. Mano, vai ser no débito, pai. Isso aí, o Noel da Hornet vai pagar aqui, hein? Milionário. Esqueça tudo. Mano, eu vou fazer a aproximação aqui, ó. Débito? No débito. Ah, ficou boa aí, Noel da Hornet, hein? Não, o Noel da Hornet, né? Esqueça tudo. Nossa, que coisa ruim, cara. Caralho, você me pegou meu dinheiro, você ia ouvir? Sugou. Fechou? Fechou, meu cliente. Mano, obrigado, hein? De verdade mesmo. De verdade mesmo. Obrigado pela simpatia. É nóis, tamo junto. O Noel da Hornet. Ai, casquei. É, eu tô, Noel da Hornet. Vambora, vambora. Vou colocar os vantos aqui dentro agora. Vambora. Os vantos aqui dentro, tudo aqui dentro. E os milkshakes? Também. Acho que os milkshakes dá pra colocar no carro, né? Pra não cair. Dá, melhor. Ó, é dois de brownie. Hum, hum. Dois de Nutella. Nossa, esse de Nutella eu vou querer tomar um pouquinho. Dois de morango. Você quer dois de ovomaltini? Uhum. E aqui, não. Dois de leite no chocolate. Ok. E aí, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Bom, rapaziada, a bag tá lotada de lanche. Tem muito lanche aqui. Muito. Tá muito pesado isso aqui. O Burger King ficou rico e o Léo ficou falido. Mano, você tá doido, véi. Mano, eu só, eu coloquei os milkshakes no carro, pra não cair no lanche, e os lanches tá tudo aqui dentro da bag, o meu pai só é distribuindo, meu parceiro. Nossa, obrigado, hein, tá com Deus. Você tá doido. Obrigado, hein, chefe. Tá com Deus. Querei tomar esse milkshake, tá muito gostoso. Tá muito calor, rapaziada. Vambora, rapaziada. Rapaziada do seu, isso aqui tá muito pesado. Tá me puxando pra trás. Meu Deus. Quero mandar um salve aí pra toda a comunidade do iFood, que trampa com esse bagulho todo dia, mano, fazendo as nossas entregas, pode estar o calor que for, pode estar a chuva que for, mano, ele vai fazer a sua entrega na sua casa. Então, mano, nunca reclame, tipo, que seu pedido tá atrasado, tá ligado? Às vezes demora, às vezes tá trânsito, às vezes, mano, o cara só não quer correr, porque, mano, é a vida do cara que tá em cima de uma moto, tá ligado? Então, gente, vamos respeitar todos os iFood aí e que todas as entregas, mano, cheguem com sucesso e amém, meu parceiro. Cê tá doido? Bagulho é pesado, hein, mano? Basta o palma. Então é isso, rapaziada. Vamos partir, então, lá pra Zona Norte de Londrina, fazer as nossas entregas, meu parceiro. Vambora! Chama! Vambora! Mómeodora! 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 Tamo junto! Ta pegando o neto a moto! Rapaziada, eu vou chegar bem primeiro que o James de cá Os milkshakes só vai chegar amanhã Porque ta um trânsito, meu amigo Opa A Refuge ta diferente hoje Não atrasa Não atrasa Valeu Falou, irmão Falou, irmão E ai, de boa? Onde você ta? Caramba, velho Você viu? Valeu Falou? Chama, meu parceiro! O barro é louco O barro é louco Sol de 350 graus Aí chega rápido Você viu? Falou, bom trampo Zona Norte Zona Norte É, molecada Fui criado aqui, meu parceiro Vambora Aqui é na minha área, mano Nascida Nascida e criada aqui Gosto muito daqui, hein Cê tá doido Tchau 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 Se é louco, rapaziada, eu lembro quando eu pegava esse ônibus aqui, ó Pra ir lá pro terminal do Vivi Que era o busão que eu pegava pra ir pra loja do meu pai Esse aqui era pra voltar e o que passa pra lá é pra ir pro centro Cê tá doido, mano Que nostalgia Nossa, o carinha do Chipsuco tá até hoje aqui Vou dar um lanche pra ele E aí, irmão? E aí, de boa? Como que cê tá? Ô, eu vou te dar um lanche, quer um lanche do Burger King? Quer? Então toma Pode tirar uma pata pra você? Bora Fala pra rapaziada que não é verdade que eu morava ali na frente É verdade, não é verdade Ó, pega aí, ó E como tá a família? Tá bem, graças a Deus Então vai, nunca mais ver Meu pai tá morando pra lá agora também Tô Café da tarde pra cê Alô, mano Vai Dá um salve aqui É, nós tamo junto Essa aqui é a minha, comprei Comprei uma Massa, né? Alô, irmãozinho Fica com Deus Você tá louco? Que nostalgia que eu tô vivendo Rapaziada, até o Jamie enxergar Eu vou lá na casa da minha avó O mais legal que meu avô e minha avó nem viu minha moto nova Como que cê tá, avô? Ai, meu Deus do céu Que foi? Vem, moleque Cada dia tá com uma A outra é a mais linda que a outra Bom, avô, como que cê tá? Tudo bem? Ai, ai Tchau Trouxe um lanche pra cê Quer comer? A avó, tá aí? Ô, vô, essa aqui cê não viu, né, vô? Essa aqui cê não tinha visto, né? Bonita, né? É a CBR? É a CBR 1000 Mas ela, você aderivou ela Não, essa é outra Ela é Repsol Ó, o Jamie chegou Tchau, milkshake, vô Calor, né? Vai, vai Ai, que saudade Vamos ver a profissão Vem Hum, tô de aí pôr de hoje Catinha Eu não sei, cara Você tá com saudade de mim? Eu tô viajando muito Tô? Mas é bom te ver feliz assim Ô, vem Ainda bem que eu vim passar Muita saudade Eu sonhei com você Essa noite Ela tá com coronada Sonhou? Ai, gente, não aguento Eu tava te esperando Que eu tinha que ir na tua casa E o senhor não tava Aí o coronado tava Me recebeu E eu fiquei te esperando E você não padeceu Vai pipar Vai pipar É, eu vim aqui de surpresa Do nada Deus falou pro meu coração Vim aqui hoje Do nada Eu nem ia vim, ó Você lembra? Como é? Nosso sentimento Um boto Te amo Te amo, vó Não é vim aqui na minha avó E não tava E não tava Não era, né vó Nada programado Nada programado, né vó Não Eu só tava respondendo Com você no Whats Vem me ver Vem me ver E ele veio Eu tô com saudade Saudade, saudade Eu tava aqui perto Eu falei Ah, eu vou passar A ver a avó Vou passar a ver a avó Eu vou levar até pra rapaziada Que é aqui onde eu morava A gente tinha mais contato, né vó? Não Agora tá morando Mas eu não sei Que eu tô aqui com você Ah, que tá, vó E aí, vó? Vocês quer um milkshake? Quer? O iFood chegou O que você tá fazendo? Não, agora ele virou Entregador gay O que eu ia fazer? Eu ia Eu comprei uns lanches Vamos te ver, né? E eu ia lá na Vistadela Aqui na Zona Norte Onde o moleque joga a bola E entregar uns lanches pra eles Aí eu falei Ah, tô aqui do lado Vou passar a ver a vó Eu vou Ah, que beleza Essa é a nova que você comprou? Essa é Bonita, né? Essa aqui dá pra você andar Com a bundinha empinada, ó Eu não sei que vem subindo esse trem Deu pra ver a vó da motinha? Não A gente coloca ali Não, não, não Não, moto não Eu vou bem devagarzinho Você não vai cair, não Bota uma rede de segurança Ana, coloca um banquinho Aqui Aí você pisa aqui Aí você joga a outra perninha pra lá Nossa Depois não dá uma voltinha Não Sim Não E o medo? Nossa, parece um bizarrão, né? Ai, meu bundão Eu enchei? Depois eu quero Você viu que eu pedi pra você me trouxe e mandar uma pizza? Uma pizza? Ó, vou comer Ele põe no story a pizza Eu falei, manda uma Nossa Tá bom Tem de frango Que é de frango também? Esse é de... Também Esse é o barbecue bacon A minha... O de frango é o branquinho Esse aqui A minha médica não pode dizer isso Depois eu vou comer uma estante Eu vou comer um desse Ah, mas você dá e tira Nossa, olha o tanto que você tem aí Não importa Essa porcaria de pepino Você vai dar pra mim Ela chocou fora Chocou fora, vou aqui Vamos comer Tem sabor de carne Tá mais louco? Pra comer mais tarde? Não E o meu cheiro? E o meu cheiro? Chega o meu cheiro, vó? Tá, isso aqui é de frango, vó Ah, isso Gostou? Ah, meu moleque Mas a minha médica não pode saber Gostou? Só que eu não posso comer Não Eu operei a vesícula, você ficou sabendo? Não, eu não fiquei Ficou a sua mãe quase morrer? Bota Não Alô Ela tá toda sentimental, assim Mas por causa do quê? Foi tão bonito você fazer uma ligação Ela fez uma cirurgia simples E acabou dando Parada respiratória Parada Cardio-respiratória Tive que entubar Cortar as horas Lá pra poder Voltar Vózinha tá velha, mas tá viva Né, vó? Graças a Deus Deixa eu pegar lá um negócio É que nem eu falo Eu ia morrer, não ia ver nada Como, né? Cês que iam falar Nossa Morte e morte, vó Ah, isso aí, eu também Nossa, morrer assim A hora no auge da vida Não, e ela entrou numa cirurgia simples Que era uma coisa de 40 minutos De repente Dê essa parada cardiovascular nela Ó o milkshakezinho Qual é de frango aqui? Nossa Eu não sei o que é de frango É o do pacotinho branco 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 Branco, batizante Você vai levar pro menino? É Ó Você vai levar pras crianças? Eu vou levar Na quadra lá Ai, que bonitinho Vai ser Que delícia E cadê o negócio Com o fio aqui? Aqui, bota aqui Bota aqui Calma 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 Tá aqui, dona Nancy Aqui é o canudo Olha O que que eu falo? Chupa Chupa Igual a do vô Igual a do vô Ai, eu acho É, aqui, ó Igual a do vô Ai, que delícia Ah, igual a do vô Ó Você falou chupa Igual a do vô Já Já fez a sua bobrinha Hum, gostoso, né? Um pouquinho, gente Eu já tomei, já Obrigado Mas foi isso Eu tô aqui, viva, forte Eu tô aqui, viva, hein Esperando Eu tenho dois pedidos Pra fazer isso Eu vou te ferrar Mas depois se você quiser Eu vou te cortar Meu celular tá indo pro saco Aquele que você deu Tá na hora de dar um iPhone, né? iPhone 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 Pode não, iPhone Você sabe, a janela Tá vendo? Aprendo Essas coisas, é É, não é uma coisa Eu vou assim Vô, você já dirigiu o carro automático Não, mas eu aprendo Mas eu aprendo, como é que não? Como que não? Ah, meu filho Você me deu aquele celular Eu também não sabia, ó Ser humano é inteligente Não é sério, meu celular tá Pifando Ah, não carrega Delicioso Muito conforto Olha que delícia Muito linda Bonita, vô Eu vi lá o teu histórico Você tava indo Tô frente Não tá indo Já foi Fala que tá renda Que já foi Vamos dar uma voltinha, vô? Gente, ó Vou dar um beijo em vocês Ó, que delícia Que ele trouxe Gostou? Ô E a boca? Hum, melada Olá, tá, vô? Depois eu venho aqui com mais tempo Ah, vem Vamos jogar um baralhinho Faz tempo, né? Uhum Ah Tá Aqui está Tchau, vô Beijo Beijo, filho Essa vô é triste Ó, mas do telefone é sério, viu? Do telefone? Faz a brincadeira aí do esconde-esconde Vou fazer um esconde-esconde só ou servou? Só eu Aí você bate no vô e pega o iPhone Só eu participo Eu vou deixar o esconde-esconde Vou fazer o esconde-esconde com a senhora, então Vou comprar o iPhone Vou deixar aqui em casa Se você achar, é seu Aqui? Aqui Ah, beleza Aqui você sabe tudo, né? Aqui eu conheço até onde Aqui você conhece tudo essa casa? Eu até esqueço onde eu coloquei Minha caixinha de moedas Ah, então você vai perder Eu já não vou achar Rapaziada, então, mano Se você quer um vídeo dando iPhone Pra minha vozinha Deixa muito like aí, beleza? Deixa Mas deixa muito Mas muito mesmo Tá? Senão não dá, né, vô? Ah, você dá Eu sei que você dá É isso, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou, mano Deixa muito seu like Mano, deixa muito like também Pra parte 2 desse vídeo Que agora eu vou pegar Muita emoção de ver ele chegar aqui Foi? Foi Eu vi Nossa, foi assim? A gente sempre se fala Pelo Whats Né, pelo Instagram Pelo Insta A gente teve, né? A peça é mais lindinha Mas assim Faz tempo que você não veio me ver, né? Sou puto Mas tá aqui Ah, eu vou falar Às vezes eu apareço, vó Às vezes eu consigo o tempo O Renato, ele é um Sabe que ele suga a alma das pessoas, né? Ele não deixa eu sair É só na chicotada lá O Renato vem também, ele vem, Renato Ele vem? É só na chicotada É só 5 vídeos por dia Igual a resente O Gui, o Gui é um fofo Tu? É É Eu falo alguma coisa e ele responde Você não Ah Você não responde Também Ah, o Gui responde não Ó, Gui, ó Você é muito fofo Fecha o iPhone pro Gui, tá? Não Agora Mas é fofo, mas o que é que eu falo? Que eu vou mentir? Fala pro Gui vir trazer lá Você vem É, Gui, vem junto aqui Esconder o meu iPhone Que o Léo vai dar O Gui, ele só fala Sabe aquela pessoa que só fala Só não faz? Viu? Essa é a pessoa que não fala e faz Olha a pipa Quase que come Olha, subiu Como a gente vacinou Então é isso, rapaziada Vou deixar esse vídeozão por aqui Isso aqui é parte 2, mano Deixa muito o seu like Que agora, mano Eu vou entregar Todos os lanches que tem na bag Do iFood Pra rapaziada Aqui da Zona Norte Legal, né, vó? Muito legal Parabéns, é isso mesmo Tem que dividir, né O que você fez com aquele menino Que você depositou 700 reais Na bateria da cacaneira de roda deles Foi Legal, né? Foi muito legal Você abençoando Vou abençoar também Amém Foi muito bonito Foi muito bonito, né, vó? Ai, toda hora eu faço Ele fala nisso aqui Eu vou fazer o Pix Eu ponho Faz o meu Faz o meu É isso, gente Deixa o vídeo Pra que você gostou Deixa o likezão Valeu, falou Ai, fode Ai, fode Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau